O governo espanhol prepara-se para suspender temporariamente a autonomia da Cataluña com vista a eleições antecipadas no território. Um Conselho de Ministros extraordinário discutiu esta manhã um documento no qual se acusa ao governo da região autonómica de atentar contra o interesse geral do Estado e de manter uma desobediência rebelde sistemática e consciente contra o governo central. Entre as medidas que vão ser anunciadas esta tarde e votadas no Senado até ao final do mês encontra-se a tomada de controle da polícia, sistemas informáticos e canais públicos regionais. O objetivo destas medidas é o regresso à legalidade, pois não pode continuar a existir uma porção do país onde a lei não é aplicada, onde é inexistente e ao mesmo tempo precisamos de regressar à normalidade institucional. A União Europeia e o Rei de Espanha tinham ontem apoiado as medidas duras contra o Executivo Regional. O monarca espanhol denunciou o considera ser uma tentativa de secessão quando Bruxelas reafirmou que não reconhecerá uma Catalunha independente. Espanha precisa de lidar com uma secessão inaceitável no seu território nacional que será resolvida através das suas instituições legítimas e democráticas no respeito da Constituição e dos valores e princípios da democracia parlamentar sobre a qual vivemos há 39 anos. Do outro lado da barricada, o governo catalão ameaça declarar a independência caso o Madrid avance com uma suspensão da autonomia e uma manifestação agendada para esta tarde deverá voltar a reunir milhares de pessoas em Barcelona. O Ministério Público Espanhol prepara entretanto uma acusação por rebelião contra Carlos Puigdemont caso decida avançar com a declaração de independência.